Continuar falando de droga aqui, ó. Na cidade de Goiães, uma dupla foi presa, suspeita de tráfico de drogas e porte de arma de fogo durante uma operação de drogas. É o porte ilegal, né, de arma de fogo, né? Houve apreensão de materiais ilícitos, além de cordão, pingente, anel, pulseira e relógio. Ó, Roberto Tomás tá de volta pra contar sobre essa ocorrência lá de Goiães, Tomás. Ô, Nico, foi durante um patrulhamento específico lá no bairro Vilagem, em Goiães. A polícia militar visualizou um velho conhecido da polícia que, ao ver a guarnição, correu pra dentro de uma garagem, aí não deu outro. Os militares apertaram o passo e conseguiram ter acesso ao local. E lá visualizaram esse jovem escondido num canto e ele recebeu a voz de prisão dos militares. Com ele, a polícia militar encontrou substância semelhante à crack. E depois de uma visualização mais detalhada pela casa dessa pessoa, foi encontrado um revólver calibre .38, além de sete munições, pedras de crack, também uma porção pequena contendo cocaína, além de pinos da mesma substância, cordão com pingente, anel e pulseira também em balanço de precisão. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a delegacia, juntamente com o detido, que a polícia diz ter 24 anos, Nico. É. Só quem envolver com o trem errado, Tomás. Nós estamos falando de Goiães. Mas, gente, a gente fala de um monte de cidade aqui, né? As ocorrências são recorrentes, né? A polícia está trabalhando, está trabalhando. Droga é pra todo lado. Aí tem droga, tem a arma no meio. Depois você vai ver direitinho, aí tem um homicídio no meio. É, a turma do 75º do batalhão Buqueque Junior tem uma amizade grande com o povo lá. O povo gosta da gente lá, né, Jarão? É, recebemos uma homenagem lá. O ano passado, vamos voltar esse ano. O ano passado, vamos voltar esse ano.